O que é que é isso? 818, isso é de quem? Puta, eu tô bué Olha, eu não faço a mínima ideia Que label é essa, puta Isso é a label de quem? Tchau, Diogo Ih, está de noite em Valentim Ih, que barraca Ah, Jimmy Peay, Carlinhos das Lanas, ok Ok Uau Não me parece uma escolha Dada o tipo de música O tipo de música que eles fazem Não me parece Acho que não tem nada a ver Mas ok, está-se bem Será que está alguém em Valentim Devem estar todos no salão Olha, você que é o índio Boas, Tiago Vejo que a sua setriz está muito boa Boa noite Eu ser índio Eu ser águia do sol Índio ter nome Dizer Águia do sol é o seguinte Eu sou Manel Estou aqui a precisar de um arco Disseram-me que você me arranjava Estar a precisar de arco Arco custar um dólar Precisar de flechas também Sim, sim, sim Flechas ser vinte Vinte centavos cada Ok Então eu dou-lhe aqui dois dólares Está bem? Esperar Águia do sol ainda não ter arco Não passar Não passar Águia do sol ainda não ter Águia do sol precisar arranjar madeira e penas Não sei quando é que você me consegue arranjar isso Talvez daqui a pouco Águia do sol ter que fazer viagem para Strawberry e arranjar Então olha, eu sou Manel Sou curandeiro aqui de Valentine Depois mando-me um pombo Está bem? Estar bem Manel Fica à espera Obrigado Depois irei falar consigo Até logo então Sim, é só ter o Red Dead E pá aí, entrarem Está cá alguém Se calhar não está cá ninguém Ganda Manel Ah, dá para entrar Manel Eu às vezes Qualquer dia arrisco-me a chegar aqui acima E ver o que é que se passa aqui Como é que é, Mish? Quero brigar pelo raid Não tem aqui Ainda andas a jogar Madden, meu O usuário se juntou o seu canal Senhores, como está? Conor deitado Estar bem? Precisar, Conor está Estar aí curandeiro, esperar Curandeiro está caro que eu já falar com ele Saiam, mas é do pé dos cavalos Depois, depois eu te falar Olha Manel Que exagerados do que é Senhor deputy Estar bela noite Vir curandeiro por aí Encontrar ele Estar bem Tentar fazer esforço para percebê-lo da próxima vez Deve ser isso Oh André, aquilo que tu explicar está certo Aquilo que tu explicar está certo Aquilo que dizer para dizer ali ao deputy está certo Meio da, como tu dizer? Meio da sun Meio da sun Meio da sun, o que? O que é que queres dizer ao homem? Tu dizer isso, tu dizer para eu dizer ainda há pouco Tu esquecer? Sim, ter bebido, tu já estar a ver Como está Conor? Ele teve no isque Quero saber Mas sou sempre eu que estou bêbado agora Opa Bom, onde está Conor? Conor está com o curandeiro Curandeiro querer arco, tu ter madeira contigo? Só para mandar um oi Como é que é da banho? Podermos ir buscar Podemos ir lá buscar todos Que assim que eu faço aquele negócio contigo Estar certo Querer vir no meu cavalo? Ou ter o teu? Sim Subir Por acaso não tenho Tu ir onde? Oh André Oh, olha Homem, pega aí no seu cavalo Pode ser esse Como é que este se chama? Já não me lembro Não me lembro deste garoto Era bem connosco ou não? Bem, bem Tens bom gosto, gosto dessa roupa Olhem, olhem Vamos buscar madeira Diz o que? Raposa, tu estar com... Eu estou pesada que eu tenho aqui plantas Tenho que fazer um shopping Dentinho, estar com a tua amada Águia, gostar muito de ver tu com a tua amada Amada? Amada? Ai, ai, ai Poder vir Eu sou a raposa da sombra Dizer Vou tratar Vou tratar da carne e das ervas Fazer bem Águia ir arranjar mais arcos Porque a gente estamos cheios O que fazer? O que dizer? Espera Vamos fazer chás Toma isto, toma isto Estar bem Nós ir arranjar madeira Está bem Estar planta no chão Não faz mal Não faz mal O que? Está daí já Opa Estava mesmo parada O que faz aí? O cavalo morreu Matar cavalo Matar cavalo de águia Cavalo ser novo Ter comprado a pouco Não A águia não conseguir Sem curar Sem conseguir curar cavalo Oh meu Deus Águia precisar de erva Erva? Estes ali Estes aqui Duas plantas Não ser essa erva Ter que ser outra erva específica Não acredito Este é o trovão Deixa a beira Ser trovão Estão vão estar no chão Eu não acredito nisto Oh meu Deus Trovão Como acontecer isto? Vê também O que é que eu posso? Trovão acorda Trovão Este não és tu Tu és um cavalo vigoroso Trovão acorda Erva específica Mano Foda-se Merda do NPC Estúpido Está daqui estúpido Não disparar Não disparar Deputis estar Ai a velha Ser doido Estar ali deputis Deputis não perceber Tu ser maluco Tu ser doido Trovão Trovão Vir cá Trovão vir cá Parar 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 Estar tudo bem Estar tudo bem Tu não podes dar erva assim ao cavalo Tu és ser maluco Eu trato teu cavalo O cavalo está nervoso Eu vi Eu ajudei E ele ainda deu uma padrada Subir André Subir rápido Vamos vamos Onde vens tu Onde vens tu Subir A gente já não vai ter com vocês Raposas 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 Chegar aqui Raposas Chegar aqui Ter que dizer uma coisa para ti Tu ser doido Tu disparar no meio da cidade Tu sabes que eu fico achateado Porque o trovão Eu também gosto do trovão Não é só tu Ele saber mas estar ali deputis E tu não poder disparar no meio da cidade Tu ser maluco Tinha enviado desculpa Águia Bom Águia ir embora com o André Que o sol te acompanhe Está achateado comigo Não estar Adeus Este homem ser doido Águia ter sede e fome Se calhar voltar atrás Para comprar comida Eu tenho Eu tenho água Se quiseres Ter água Então chegar Até Strawberry Ter água que chega Até Strawberry Ainda bem Ele vir connosco Ele vir connosco Ah Antigo Mano Diz Esperar Esperar Mensagem dos dedos Esperar Ganda te Jigui Hoje estou um pouco mais em baixo E não vou estar presente na stream Mas só gostava que Tu é soubesse que se estou na stream É porque gosto Aliás Conheci people incrível no teu chat Obrigado Ali Me ajudou muito No fundo Só quero bem Abraço Obrigado Tenho que haver Muito Pou-me cair Para o chão Pou-me morrer Não Não morreu nada Ele finge-se morto O que é isto Está a fazer Raposo Estás maluco Estás a andar Estás a andar para onde Onde tu ir Vou andar para onde Vais caçar Tu ir caçar Não querer vir a strawberry Connosco fazer arcos O que é mas com madeira Vamos buscar madeira Sim ter que ir buscar madeira Precisar de homens Vire Vire atrás de nós Corre-me sempre mal a madeira Eu mato sempre os cavalos Vamos Estar na altura De tu aprender Agarrar André Estás a andar para os cavalos É que estou estúpido Estás seguro Estás seguro Não ser preciso É que ele se é o mal que a teia Tchau Sr. Walker Portanto bem Obrigado Onde está Dentinho Perder-se Este homem ser sempre o mesmo Dentinho é muito aluado Já não saber dele outra vez Bem Vai lá ter Ele vai lá ter Ele vai lá ter Te vão ter sofrido acidente Vão ser bom O cavalo está no meio da estrada É mesmo André Tens que comprar uma escova Conta Agui a precisar de falar melhor Não Queres aprender a falar melhor? Agui a saber que todos gozarem com ele É a coisa Acabe a não saber falar Ninguém goza contigo Agui Cada um fala como fala Há visto aquele novo aí Que apareceu Que é ser curandeiro Que é ser o Mestre do Do Isso é que dá graça Ouvir o homem Não ter falado ainda com ele Não queiras Que ele tenha É muito esquisito O homem Olha e não só Ele mata Ele mata cães e gatos Para curar as pessoas Diz que ele vai contra os princípios da tua tripe Ser a paz Ele diz que é do Zimbabue Ele diz que é do voodoo e faz rituais para salvar as pessoas Tu saber que nós índios nem sempre nos damos muito bem Saber? Sim, claro É ver índios piores do que outros Pois E os rapazes são índios maus Não joges critério Não necessariamente Ver Águia falar mais ou menos bem Já aprender boas palavras É isso É ouvir Escutar Escutar-os muito Vais lá Águia Mas não te preocupes Ninguém gosta contigo Mas quem é que nos vem falar ali comigo? Quem? Os homens de negro Quem será o índio? Aqueles que tu Que tu confundes Os acarias Eu acho que eram os acarias Aqueles que raputaram? É, é Esses Esses que tentaram Felizmente não conseguiram Saber onde estamos Não saber André Sei Floreste a ser perigosa Muitos ursos Vejo Já tive um encontro Infelizmente Águia ter encontro também Uma vez Simpático Os piores são estas alcateias de lobos Que andam ao pé do caçador Alcateias de lobos Ser fácil de lidar Pois, mas eu agora estou sem flechas Sabes? Hoje é por dia É tão fácil de dizer que querem As flechas estão aí para cima Quando eu estou a apontar para baixo Ter que saber apontar Onde estaria o cavalo? O cavalo está doido Trovão! Enche cá! Homem, como é que te diz cavalo Aí Na tua língua? André Águia já ter dito 50 vezes Como é que se diz cavalo? Rápido, rápido, rápido Como é que se diz cavalo? Águia cansar de estar sempre a dizer o mesmo Como é que se dizia cavalo? Era Como é que era? Saiga Cavalo ser SAIGA! Dizer SAIGA Ser SAIGA, sim Deixar prender o trovão Algorzi É isso É melhor Podias prendê-la Não sei Aqui é isso Poder Poder sair Trevão Ficar aqui Todo porco, homem SAIGA! OSS! Todo porco Por causa aí do coice Do teu SAIGA Valentei de ser muito sujo Strawberry também Blackwater ser mais limpo É mesmo É mesmo Vir Vamos lá Vamos, vamos Vir atrás de mim André Quem é o Tuga? Quem é o Tuga, meu? Nossa Senhora, nossa senhora, nossa senhora Pro player de Fifa Um gajo já nem percebe Um gajo já nem os percebe Não sei nem os percebe Isto havia aqui uma maneira De conseguir fazer isto Não sei nem que o coice já era Olha Olha, mandem esse gajo É isso É continuar a banir esse gajo Malta, metam a stream para uma hora de follow Por favor Metam a stream para uma hora de follow É mais fácil Caguem nisso, mano Esses gajo são doentes Esses gajo são doentes Isso é doença mesmo Isso é mesmo doença Fico contente, Zil Fico contente, mano Isso é um puto de 13 anos Mais vimos o dentinho Sem ele desaparecer Mandar pombo Vou-lhe mandar Vou-lhe mandar Pombo morrer outra vez Andrei Tu não teras jeito nenhum Não, isso é dos teus olhos Bem Ir vender Essas streams ajudam a aliviar a 7 Man, tipo As streams de Red Dead Eu acho que são boeda de shield É uma cena que eu noto bem neste jogo Este jogo até é a mim uma calma, bué Eu curto jogar isso Porque eu curto jogar isso Ups Rip Isto até é a mim uma calma, bué Beatriz, como é que é? Oh man, olha Eu vou dizer uma coisa Este jogo no instant gaming Está a 30 euros Para o jogo que é, mano É baratíssimo Acredita Deixa-me ver Estou com 9kg Depois tenho carne e péls para vender Eu soube Isso Estou com 8kg Vire Andrei Eu acho que ele já prendeu. Ele já prendeu. Mas não prendeu nada. Obrigado, águia. Já está tratado. Vire. Subir. Lentinho disse que foi caçar pássaros. Para trazer penas. Penas. Fazer bem sim. Também tenho ali 8 penas no meu morro. Em Valentine. Ir agora até Blackwater. Alce. Ele morreu. Rijo. Ir buscar flechas para... Ir buscar pele. Obrigado, Guga. Thank you, man. Fico contente no que fazes isso. Acho que apanhei uma seta do ar. Deve ter apanhado. Não faz mal. Eu vou precisar de setas mesmo, qualquer das formas. Vire. Flechas, quero dizer. Flechas, setas. Ser tudo igual. Não. Farco. Passar em caçador primeiro. Claro. Ser longe. Um pouco. Vire por aqui. Vire por aqui. Olha o Ucra. Não, não é montanha. Parecia montanha. Por aqui. E aí. Cro-cro-sha-cro. Ser o que nós chamar. Que? As montanhas? Sim. Co-cro-sha-cro. Cro-sha-cro. E... E... Já pensaste alguma vez voltar lá... Aos co-cro-cro-sha... Já disse mal. A neve. A casa. Isso. Já pensaste alguma vez voltar lá... Passar lá perto com o Dentinho. Ter pensado nisso, mas não saber se estar pronto. Pois. Compreendo. Que eu vou estar a ficar cansado. Não tens feno. Não ter feno. Mas poder comprar. Pois é. E uma escova também. Que vario bicho. Cavalo sai caro. Alexandre. Bastante caro. Isto que eu tenho um burro. É da Ferrari sim. Guardar coisas. O usuário se juntou o seu canal. Ter que vender coisas aqui primeiro. Já está. Olha... Tenho aqui já... Seis penas quiseres. Depois passar. Quando chegarmos a Blackwater. Tu ver Blackwater daqui? Vejo. Estar lá ao fundo. Muito bonito. Tudo isto. As baitagens. Podermos vir por aqui até chegarmos ao rio. Passar rio. Dentinho. Dizer agora por pombo. Dizer que foi buscar penas. É isso. Eu tinha dito sim. Andei à procura do animal guardião. Encontrei. Qual deles? Águia. Águias ser difícil de ver. Naquele... Naquele local que eu lhe dizer. Estaram muitas. Pois. Estar ali cobra. Para dar veneno. Não sei o que fazer com o veneno. Então estou a tentar descobrir. Teria de usar veneno. Para setas. É para fazer setas venenosas? Guardei o veneno. Tenho um... Acho que são seis frascos. Águia ainda não saber. Mas poder tentar aprender. Pois é isso. Não mates o cavalo. O cavalo já morreu à toa. Já lhe passou uma carroça por cima. Estão atualizadas. As packs do PC estão. Eu vou a comprar um novo agora. Em breve. Ir a fogueira e depois ir a loja. Isso. Estar aqui cão. Cão está a comer. Que neeno. Fazer dois arcos. Tu achaste? Sim. Fazer dois arcos e depois fazer mais flechas. Termos que ir a strawberry outra vez. Que há mais madeira. Passar madeira para mim. Faz as penas também. Penas para mais tarde. Ter que ir a strawberry primeiro. Depois fazer na... Buscar mais... Fogueira de Valentine. Não ser preciso. Ter que ir buscar mais madeira. Mais madeira. Ter um arco. Passar arco para ti. Ok. Eu tenho o meu no meu morro. Mas vou guardar esse. Mas vou guardar esse. Ficar com este e depois dar dinheiro. Se quiser comprar já. Ou tu já comprar. Não. Tu dizer que ir comprar. Não. É isso. Eu vou te pagar. Eu quero que tu me vendas mais uns arcos. Porque imagina águia. Tu estás a fazer qualquer coisa importante. E que não estás por aí. Eu posso vender o arco. Tu vender mais caro. Entendes? Eu vendo mais caro. Poder vender mais caro sim. Imagina. Eu sombro aquilo que eu vendo mais caro. Faz toda a glória. E ainda dou um bocado. Está bem? Poder ser sim. Tu és meu amigo águia. E tu já me salvaste e isto não pode ser assim. Sim. Se tu quiser. Poder ir buscar dólar agora. Vou. 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 Vou buscar. Senhor. Tu depois vais fazer flechas também não é? Sim águia depois fazer flechas. Ter que ir ainda a Strawberry. É isso. Mano. O xerife de Blackwater está sempre aqui ué sozinho meu. Coitado meu. Já ter dólar. Tenho. Tenho. Vou te dar. Águia a guardar. Recebeste? Receber sim. Parabéns Alexandre. Quero achar. Ok. Ainda temos tempo. 3 dólares. Ok. Devia ter que comprar comida. Iago. Sim. Eu também. Como faz? O xerife. Como está? O xerife. Como está? É que em Blackwater neste momento não se passa nada meu. Por isso o gajo está sempre ali ué sozinho. Um gajo chega. Está o dinheiro todo. Sem comida. Está tudo bem aqui na cidade? Não haver problemas? Está tudo calmíssimo. Está para ligar pela pergunta. Ficar contente. Se houver problemas, águia avisar. De ser justiça. Obrigado. Águia, está com um bocado de porcas, não sei se já preparaste. Águia, perceber. Olha, vou-te dar uma coisa águia. O que dar? Feno, para o cavalo. Vou ter que dar. Sei. O cavalo não está a aceitar Feno. A sério? Ah, está agora. Sim. Já está. Vá. Vim. Vamos. Estou seguro. O que? Fizeram bem restringido. Vamos Strawberry e depois Valentine. Sim. Eu consigo levar duas de madeira. O cavalo está muito cansado. Coitado. Fez uma longa viagem. Ir mais devagar até Strawberry. Sim. Isto deve dar para uns 15 anos a ver a stream. Não, man. Faz isso rápido até. Como é que é? Olha essa, meu caro. Não há caos na cidade. Pá, oiçam. Vocês não estão a perceber. Valentine é sempre a cidade que tem mais caos aqui. Pá, eu gostava que o RP também fosse parar eventualmente quando o servidor tivesse mais slots. O RP fosse parar se calhar a... Passar, trovão. Avançar. Não há nada no chão. Ter pedra. Ah. Que era ali já, coitado. Pá. Alguma vez foste ali à zona da mina? Não ter ido para lá nunca, não. Ser muito longe. Muito perigoso. Os lobos, ursos... É uma viagem que compensa. Se não vives, não compensa. Quanto receber de mina? Eu, em um dia solar, fiz 14 dólares. 14 dólares sendo muito. É bom. É por isso que eu estou aqui a combinar com eles. Estamos a fazer chás e carne sozinhada. Viado. Para irmos para lá. Porque aquilo lá, aquilo funciona assim. Tu tiras das paredes. Ferro. Pedra. Pepitas de ouro, diamante e carvão. A pedra dá-te 2 centavos. O carvão dá-te 3 centavos. O ferro dá-te 4 centavos. O ouro, as pupitas de ouro dão 8 centavos. Mas o diamante dá-te 80 centavos. Quantos diamantes saíram? Mas é muito difícil. Eu só tive 2 vezes diamantes. E foram 3 diamantes apenas. Minerva tem muito mais sorte. Calho-lhe muitos diamantes. Deve ser por ser mulher. Melhor gostar de diamante, André. Está. Lá está. Mulher índia, ser mais simples. Gostar de natureza. Aí mais. Pois. E tem que matar um urso, não é? Para casar. Ser ritual de tribo dos águias. Apesar de tribo dos águias não existir mais. Existe sim. Existes, portanto ainda exista tribo. Não concordas comigo? Talvez ser, sim. A tribo dos águias nunca para de existir. Fazem parte aqui deste pedaço de terra. Não é? Bem. Águia esperar que sim. Sim. Vale. Águia querer refazer a tribo. E vais conseguir. Saber que águia formou dentinho e deu nome de guerra. Pois, eu vi que tu chamaste raposa. Raposa da noite, ser nome de guerra dele. Muito bem. Ter que pensar em nome de guerra para André. Pois, concordo. Concordo. Acabou de estar... Nervoso. Isto é... Sabes que esta vila também é uma vila complicada. Os lobos... Oh! Quem vai lá? Não saber, mas poder tentar saber. Pois... Opa, já vai muito rápido. É isso, não vale a pena. Encosta-o aqui, sim. Ele não se prender. A tambora. Ah, ele foi buscar apenas. Mas, ok. Foi sentido. Como é que é, copa? Estás múmulo? Ok. Preciso de comprar flechas. Onde estão, senhor? Que é, arco ou não? Eu preciso das fazer. Ah, este cavalo foi a que o pisei a bocante. O que está a fazer? O que está a fazer? Eu vim a pé. Desde... Desde lá de baixo. O homem gosta de andar. Eu e André vir buscar madeira. Matei muitas coisas. Vou continuar a matar. André está a vir. Tenho quase 10 quilos de carne. Onde é que está? Onde está o Conner? Está lá em baixo. E já vem. Eu vou vos proteger contra os lobos. Quatro. A nossa espera. A minha espera é aqui da Minerva. Temos que trabalhar a mim. É bem. Agora vamos encher. Vamos lá. Ai. Desculpar. 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 Ser reflexo. Ser reflexo. Desculpar. As vezes este ameado acontece e não percebo ainda. Foi sem querer. Pedir desculpa. Estou a brincar agora. O que é aquilo? Cabelheiro. Tu vê aquele homem. André. Tu vê aquele homem a subir ali. Ali à frente. Eu acho que é o dentinho. Ser dentinho de colete vermelho. Espera aí. Espera aí homem. Vamos lá. O que é que aconteceu? Escove o primeiro Marreco. Sim sim sim. Vou arrancar já. Passaram Marreco. Espera um pequeno. Espera um pequeno. Esta é uma coisa. O que é que eu quero? O que é que é que é a play? Como é que é a play? O que é que é que é a play? E caraças depareceu Como é que és aberto? Não. Chegas a tempo. É agora que não se vê nada. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Ah, ok. Matei uma fêmea de viado aqui com a águia. Matei um coelho, matei um guaxinim, matei um lobo, matei um coiote, matei um viado, matei um... Como é que se chama aquela coisa com a águia? Aquela coisa mais pequenina. Parece ser cabra do monte. É, isso. Uma cabra do monte. É, mas é que não se vejo. O usuário está em um canal. Ele vai te matar. O que? Oh, mano. Isto queres ver o meu look. O que é isso? André, tu ser maluco! Oh, meu Deus. O que é que te aconteceu? Tu matar meu cavalo! Tu ser doido! Antigo, não! Outra vez está lá. Ah, mas é isto hoje, mano. É sério. Esperem. Esperem, eu conheço um homem aqui em Strawberry. Eu já dormi aqui muitas vezes no estampo. Há alguém ter que fazer... Estar cheio de lama, mas estar... Oh, meu Deus. Dentinho! Meu Deus. Eu só tive tempo de dizer, sai onde é que o homem vem cego. Ele levar. Precisar de cavalo. Esperar raposa. Eu estava a falar da minha casa. Não falar muito. Não falar muito de ter... Ficar aqui. O que é que queres que eu leve? Não precisar. Ele estar a... Ele estar a voltar. André. Rápido. Ter que fazer ritual. Esperar. Afastar. 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 Calma, Dentinho. Vai ficar tudo bem. Que maluco. Cavalo estar bem. Ter que levar este homem a curandeiro. Pois. Vira. Ah. Fandar. Ei. Epá. Dentinho tem dois dias. Dois dias. Caça. A lutar contra lobos. Coyotes. E vai morrer por um cavalo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu levar dentinho. André. André. Olha o Conner está cá. André. Nós vamos. Minerva. Pegarem chapéu. Levar chapéu de dentinho. Estar no chão. Aonde? Aqui no chão. Estar aqui no chão. Estar aqui no chão. É de aqui. Deu águia. O teu chapéu está aqui também. Esse ser o meu chapéu. Esse ser o meu chapéu. Conner. Então estamos aqui. Olha já estivemos aqui. Conner. Tu precisas de setas. Não ué. Então tu. Tu também não és o povo. Onde é o povo. André. Escute lá. Ter que levar. Ter que levar este homem ao curandeiro. Onde é que sofreu a sede? Vou lá acabar aqui. Ouí. Outra hora. Depois a gente já vai. Levar ele a Valentine. Ser o único curandeiro que eu saber. Olha. O curandeiro agora está prestes. Tente matar o xerife. Mas estar onde? Onde estar? Mandar um tiro. Mandar um tiro. Onde estar curandeiro Conner? Estar onde? Cidade. Estar a ir a... Vamos. Chega aí. Esperar. Esperar. Eu levar-te para lá. A águia. O que me foram fazer? A águia. A águia. Não preocupar. A águia ir rápido. Ser mais rápido por este lado. Olha. Eu tive dois dias. A tentei contra apenas. Falar pouco. Falar baixo. Falar baixo. Temos que ter cuidado com o lombos. Falar baixo. Temos que ter cuidado com o lombos. Sem não poder morrer. Estou a ouvir? Ficar comigo. A águia levar a raposa para a segurança. Nós estamos numa tribo. Sai cá. Sai cá. Trovão. Ih. 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 Ai. Nós estamos numa tribo. Esperar. O cavalo está a ficar cansado. Olha. Olha. O cavalo está a ficar cansado. Dizer. Eu cansei muito. Shhh. Falar pouco. Estar quase a chegar. Só quero ser uma borsa. Ter que passar rio. Aguentar. Ir levar com água. Aguentar. Ter que estar calmo. Não haver urso. Não haver lobo. Não haver urso. Não haver lobo. Esperar. O cavalo ter que recuperar fogo. Estar quase a chegar. Ter calma. Estar a ver montanhas já. Mas. Tens lá. O que é que está a ver. Do forte O que? O que dizer? O forte Que forte O castelo Não estar a perceber O castelo, predique-se Tu estar bem O que estava a dizer? Tu estar a perder a força Cavalo estar a ficar cansado Já não tenho muito tempo Trevão Shhh Ir Estar a chegar Saiga Uh Uh Aguentar Trovão Aguentar Já estar perto Aguentar Estar a chegar Estar a ver já Valentine Já estar a ver Valentine Aguentar 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 Acho que não meu Estar a chegar Cavalo estar muito cansado Andar Trevão Andar Trevão Andar Usher Joinha E a Trevão Rápido Estar cá Estamos quase Aguentar Estar cá Dizer que ele está preso Esperar aqui Dizer que ele está preso Palmos Pobre Sheriff 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 onde está Sheriff Sheriff O que diabos? Xerife! Não está cá ninguém... Eu não acredito Xerife! Xerife! Quem ser senhor? Um agente da autoridade, mas não ser xerife Ser agente da autoridade? Precisar de curandeiro, homem! Onde está o curandeiro? Na casinha dele? Não está? Já viu? Eu não tinha uma menor balazio nas cordas aqui Encontraste o curandeiro? Não! O curandeiro não está cá! Mas já mandaste um pombo! Ter que ser eu! Ter que ser eu! Ir buscar! Ir buscar kit! Rápido! Espera! O que é que tens de meiairo? Aguentar! Ah não tenho! O que é que te aconteceu? Eu não tinha mordido a tua pulpa ou o que é que foi hoje? Opa! Foi atropelar! Eu acho que vou lhe mandar um tiro Estar quieto! Não faz mal, Conor! Não faz mal! Então não é que o médico estava com uma pistola O xerife encostou a aparência e começou a fazer matá-lo Isto aqui? Como chamar curandeiro? Saber? Não! Estar quieto! Estar quieto! Estar quieto! Eu não sei com um pombo! Mandar-lhe um pombo! Eu sei com um pombo! E vai! Isso a gente também já sabe, oh meu deus em cima! Ser Manel! Ele chamar Manel! Ui, mas o Manoel, por causa não estava preso. Eu conheci o Manoel, por acaso falar sério. Conor! Esperar, ter que esperar por pombo. Fica aqui comigo, Conor. Vamos ao Dentinho. A que sentes, Dentinho? Aqui três pessoas, Dentinho. Ninguém vai embora. E se alguém vai para ele roubar, eu mando um tiro. Dentinho, não me deixem. Não adormeças, não adormeças, Dentinho. Ir prender cavalo, esperar. É isso, prende o cavalo. Ah, desculpa dar a Dentinho. Sabe, se o bichão estava a escorregadio, o cavalo não travou. Estava-lhe a travar antes da ponte. E mesmo assim... Toma! Médico não responder, ter que agir. Como é que fazes isso, ou a águia? Sair, afastar. Há aqui a tentar. Ser segredo de tribo. Vem embora a cagar os rituales... Assim... Oi, oi... Porra, madrinha que se caga à noiva. Ai, sei... É a filha da cueca que eu vou morrer. Cueto. Ai, sei... Estar a cumprir pena. Receber agora pombo. Ele estar a cumprir pena. Estar dentro. Ele estar aqui dentro. Não sei, vamos ver. Não dar para abrir. Estar trancado. Mas aqui, por acaso, já foi para a cadeia. Esperar. Sair daqui. Afastar. Afastar. Como é que ele está preso? Onde está o sheriff? Pois, não sei. Vou mandar um pombo ao sheriff. Acho que já só aguento dois minutos. Não está ninguém lá dentro. Estar a chamar sheriff. Esperar. Mata a galinha. Olha apenas. Mata a galinha. Mata a galinha. Mata a galinha. Passou-me nos pés. Eu senti. Passou-me nos pés sobre uma galinha. Era um pombo. Ok. Desculpa. Estou com o olhar com sangue. Se ele não vir, ter que esperar. Sair. Sair daqui. Sair daqui. Ter que agir já. Sair. Que eu vou morrer, filha da cueca. Shhh. Lobo. Ouvir. Ouvir. Ouvir, prece. Não estar a resultar tu, não estar calado Precisar de silencio Eu só aguento um minuto Não Não Precisamos do curandeiro que está preso Para ajudar aqui o nosso amigo Deputy Precisar de ajuda Não conseguir ajudar Como tirar Precisar de levar Amigo, eu levar O médico não está na cidade Está preso Mas tentar fazer cura e não funcionar Porque dizer que está Ele não pode sair de serviço É que está o curandeiro É que está o curandeiro Ter que tirar Ter que tirar de prisão E depois voltar a pôr Ser questão de vida ou morte E pedir-lhe pelo sair de serviço Será que funciona? Ter que ressuscitar Ter que ressuscitar Eu preciso da Minerva Acho que vou bater a bota Eu preciso da Minerva Pá, isto é estúpido Então o gajo está preso E eu agora não consigo Eu devia conseguir Se ele está preso Não ouviste o Sharif Ou o de Begati Ou o qual é Preso é onde? Ter que esperar Tentar fazer algo Pode ser que funcione Esperar Preciso de um beijinho Ah estou a ver Vou lhe mandar um Espera aí Tentar fazer algo Esperar aqui Est au – Tentar fazer algo Estar, Estar até Ser tradição de índio, não estar a funcionar. Esperar! Onde tu não moravas em África, é a África via disto. Ah, é pior. Não é pior. Esperar. Águia saber que isto funcionar. Irmão de águia a tirar águia do primeiro andar. E funcionar. André! Chegar! André, chegar cá! Apanhar, apanhar! Tentar apanhar! Ser tradição! Apanhar, apanhar agora! Boa merda! Ficou preso, Águia! E agora? Tentar soltar! Sim. Diga, diga, dá para ti. Dentinho, onde é? Não consegue ver ele aqui preso. Não, isto foi um tiro completamente acidental. Aquele gajo está-me a roubar o cavalo. O que é que se passa? Estar a roubar o cavalo águia! O que é que se passa? É? Quem é que se passa? É que se passa? Não, não. Não, não. Vamos lá. Mano, eu acho que tenho que estar alguns para aqui. Mano, eu acho que tenho que estar aqui. Mano, o gajo largou-me o cavalo. Agora, para onde é que ele foi? É que eu não sei. O gajo ia esticando o pernil. Se esta arma desse mais dano, o gajo esticava o pernil. Não mexer. Não mexer. Parar. Parar imediatamente. Parar imediatamente. Avançar. Avançar. Avançar para onde? Avançar para ali. Rápido. O que é que se passa? Ser tu que roubar o meu cavalo. Porque roubar o meu cavalo. Você sabe quem é que está a falar? Quem é que está a falar? Delegado Joseph James Blackwater. Que perraio de pessoa é que você está a pensar que roubou o seu cavalo? Delegado Blackwater. Ser senhor? O que está a fazer a pé? Vinha dali. Do hotel. Deve estar a fazer confusão. Ser senhor muito parecido consigo. Efetivamente já me disseram que sim. Por isso é que eu estou a pensar em ir lá na loja de roupa comprar um caixa de quinto novo. Sim, homem parecido consigo roubar cavalo. A águia do sol. Desculpares, sheriff. Não ter percebido que era o senhor. Não faz mal, não faz mal. É este gajo. Olha, tome cuidado. A águia do sol já recuperar cavalo. Muito bem. O senhor ter ido para aquele lado. Em direção a estábulo. Onde há? Mas fugir, não ter encontrado. Senão ia averiguar a situação enquanto o sheriff passou. O senhor sheriff veio a pé até Valentine? Não, não. O problema é que ou desduzumem. Ou roubaram-me, que é o mais provável. Ou afugentaram o meu cavalo. Precisar de boleia até essa idade? Agradeci, exatamente. Vire, subir, por favor. Realíssimo. Foi este gajo, não é? Tenho a certeza absoluta. Pedir desculpa por incómodo. Não ter percebido. É muito mal, não é mal. É muito mal. E depois sobreviver. Vou falar o que é o que é o que é o que é o que é. Poderia, poderia. Mas diga-me uma coisa, não é verdade. Nem um homem tem aí para mim. Eu ando aqui armado já ando a batir os corandeiros. Não se metam. Não se metam. Eles que se enterram. Se você se metam, não sobra para cima. Eles enterem. Então, mas acha que consegue desaparecer? Pelo menos. Depois já é 4 de 10, gente. Venha cá, venha cá. Venha aqui à loja. Esperar, esperar. Vire. Mano, se o meu, se o meu cavalo desaparece dali outra vez. Esperar. Agora então, os 3... Ora, deixa-me retirar aqui do... O que é que tem aí? Esperar. O que é que nos 3 é? O que é que tem os 3 é? Ou vamos tratar aí do... As do pica-pica? Esperar. Ter que ver se acontece algo do cavalo. Está tudo disputado. Aqui lá abaixo. Vou lá buscar... Então eu vou buscar aqui os 3. Ah, ok. Vou buscar os 4.5 mil. Muito rápido. Por favor. Pode ser o remorógio. Oi. Não diga. Pronto. Já me perder hoje. Não é? Tu? É, pá. Chegar a mente. Diga-me lá uma coisa. Como é que estamos a nível de estoque? O que é que precisam? Uma postulita. É, eu... Ah, este nome tem... Tem aqui um aflaco, se quiserem. Vire aqui. Vire aqui, rapidamente. Vire aqui. Vire aqui. Vire aqui. Vire cá. Rápido. Eu vi o xerife a raptar o meu cavalo. Ir atrás dele, disparar 3 tiros nas costas e ele sair. Deixar o meu cavalo nos estábios lá à frente. Fui de carroça atrás dele e depois encontrar ele a pé. Chegar ao pé dele, apontar arma e ele dizer, ah, sou xerife destacado de Blackwater, não ser eu, não estar à procura de mim. Mas ele não é xerife, ele é deputy. Delegado, ser delegado. É delegado, é delegado. O que estar delegado de Blackwater a fazer em Valentine e o que estar a fazer sem arma, delegado sem arma, ir comprar a arma no Ilegan, o que fazer? É sério? Não fazer sentido. Muito esquisito. Não fazer sentido nenhum. Vamos ter que ter atenção a isso, águia. Vou andar de olho, vou andar de olho. Águia vai guardar cavalo e vai ficar aqui a dormir. Ok. Mas vais ali fazer umas setas primeiro, não? Vais ao águia? Ir fazer setas onde? Fazer onde? Ali em cima, na fogueira. Dar penas, rapidamente. Ir lá rápido. Então, espera. Cavalo estar cansado de ter que guardar cavalo e levar outro. Não posso com o D.P.T. e estar mesmo ali em cima do meu coiso. Mano, é que... Tipo, tenho a certeza absoluta que foi aquele quebrão que me roubou o cavalo. Vocês viram ou não, chato? Não foi aquele gajo que me roubou o cavalo. Tenho quase a certeza absoluta que foi o gajo que me roubou o cavalo, meu. Tenho que ir ver outra vez ao vod. Isso pode... Pá, o plot pode ser fixe. O plot pode ser fixe porque o gajo... Porque o gajo pode não gostar de índios, estão a ver? Então ia roubar o cavalo ao índio. Mano, não era o casaco. Eu fui lá pelo rabicho. Que ele tem o cabelo comprido. Estão a ver? E eu fui lá pelo rabicho, meu. Pá, o visto que a volta é bem cansado, meu, já. Pá, tenho quase a certeza absoluta que foi aquele cabrão. Eu tenho que acabar a stream, já é tarde. Mas porra, meu. Tenho quase a certeza absoluta que era aquele gajo, meu. E depois imaginem, coincidência das coincidências. O gajo... E vinha a pé. É que o gajo largou o cavalo, porque o cavalo estava sem... Ele se calhar nem se apercebeu. Ele se calhar nem se apercebeu que era o meu cavalo. Tipo, levou o cavalo simplesmente e pronto. Então, vamos lá. Vamos lá. Já fiz, Reca. Já fiz o esmo. O cavalo dá a estar muito cansado. Ir vender, vir. Ir guardar cavalo, vir. Sim, vender não. Não, vender não vender cavalo. O meu burro sofre muito comigo. Você é bom ser pequeno. Muito pequeno. E muito barulhado. O meu burro sofreu. É deste lado? Está guardado. Precisar de flechas, André. Preciso, preciso. Ser 2 dólares, ter aqui 10. Querer 10? É, quero, quero. Quero as 10, quero. 2 dólares. Vou só ali levantar rápido. Estar bem. Tu agora vais tratar de outros assuntos, não é? Sim. Ir descansar aqui em Valentine. Depois partir. Fazes bem. Não tens vergonha. Tchau, Bracken. Porta do bem. Eu também vou bazar agora. Vou sair. Está aí, Águia. Obrigado, André. Obrigado, eu. Que o sol te acompanhe. Águia, vamos conversando. Depois, à próxima, já sabes, é que fazemos aquele negócio dos 6. Sim. Depois de falar contigo. É isso, é isso. Vais ver, vais fazer muito dinheiro comigo. Esperar que sim. E eu contigo. Vamos trabalhar os dois juntos. Temos pontos nos aí, se precisarmos da melhor íngua. Ir sair. Adeus, Connor. Eu dou-te, Connor. Eu dou-te, Connor. Eu dou-te, Connor. Senhores, ir embora. Ir ficar num hotel. Adeus. Pode descansar. É, vai. Atal, cá cá tens para a beira. E já, senpai, temos que voltar para a semana. Voltamos a jogar amanhã. Pronto, maltinha, foi isto. Grande abraço. Espero que tenham gostado. E agora a gente vê-se. Segunda. Grande abraço. Portem-se bem, meus poes...